Música Cantemos ao amor dos amores, Cantemos ao Senhor, Deus está aqui, Com a brinca do adorizador, Adoremos ao Cristo Redentor, Glória a Cristo Jesus, Serena de terra, Vem dizer ao Senhor, Glória a Ti, Ó Rei da glória, Adoremos ao Senhor, Ó Deus de amor, Glória a Cristo Jesus, Céus e terra, Vem dizer ao Senhor, Glória a Ti, Ó Rei da glória, Amor das milhares, Ó Rei da glória, Ó Rei da glória, Amor das milhares, Ó Rei da glória, Amor das milhares, Amor das milhares, Amor das milhares, Obrigado.